É isso aí Alainzinho, vamos embora para o quinto combate da noite? Com o Menevente da noite, essa luta promete também, viu Gui? Denilson, esse atleta eu não tenho conhecimento, mas é um atleta lá de Florianópolis e tá vindo aí pra ganhar o seu espaço também, mas o atleta Júlio Galego, um atleta muito conhecido na região, então assim ó, vem com tudo, tá torcendo a seu favor e também com muita disposição pra levar essa vitória pra casa. Ali o Galego que já teve luta, Galego que já teve luta aqui exibida por nós no canal RTF, na oportunidade acabou, infelizmente não levando o combate, mas hoje tá em casa, que nem você falou, torcida a favor, então muitas vezes é um ponto muito bacana, é um ponto forte, realmente faz a diferença, depende muito de como o atleta encara disso. Então, lutando em casa, Júlio Galego e Denilson como visitante. Expectativa de uma boa luta, também são dois atletas muito aguerridos, o Júlio, conheço o Júlio, um atleta bem aguerrido, e acredito que essa luta pega fogo, hein? Temos aí a Comenevente. Eu coloquei agora aqui minha boneca Box School, eu acho que eu vou narrar essa luta com o maior êxito, maior técnica, tô me sentindo melhor, só de colocar aqui ó, já notei que as meninas ali ó, me deram uma olhada, com um ar um pouco diferente, não sei, eu acho que estou mais bem vestido agora, foi quase igual botar um terno aqui. Muito bem, senhor e senhores, senhor e senhores, vamos lá na voz de Júlio Fortunoso. Doutor de uma luta da noite. É melhor explicar, mesmo que eu abençoar, que eu acelere, aqueles que as emoções começam a ser importantes no abraço, do abraço, da sede para a nossa companhia, cheira a tênis e especialidade da ONNA, ou o senhor das pessoas, do caralho, a sede com a nossa menina, e a cena de senhores, esse é o primeiro, Denilson, venha na sua lua, e o trabalho! E o terceiro jogador, vamos dar o poder feio da Cina Clima de São Paulo! Você vê que o Galego realmente tá muito empolgado aí, olha assim ó Vamos arriscar que ele vai botar o Soneca pra dormir? Ó, a energia tá grande, hein? O Junior Galego parece bem empolgado, bem motivado pra essa luta Vamos aguardar agora o início do round e ver como vai ser o desenrolar dessa luta Eu jogo o X no Galego, você aposta no Soneca? Eu aposto no Soneca Soneca já tenta investir aí de entrada de queda, uma queda de cinturada O Galego tá se defendendo bem Não foi pra baixo ainda, estão aí numa troca de esgrimas Tá se defendendo bem, vamos ver como é que vai se desenrolar essa luta Boa queda! Ultimata de caminhoneiro Muito boa a queda do Denilson Conseguiu ali na força bruta ali, como a gente fala, na grosseria Levar essa luta pra baixo e agora tá por cima Vamos ver qual que vai ser o desenrolar dessa luta de chão Porque o Denilson, ele precisa trabalhar um grande empol de contundente Pra que o juiz não volte essa luta em pé E ali ele consiga buscar uma finalização Tá indo pro triângulo de mão Uma das tuas especialidades, por sinal, hein? Tá indo pro triângulo de mão Tá bem arrochado Não sei se vai pegar Porque o ângulo tá meio errado Mas tá com a posição Agora largou a posição Agora o Galego tá por cima Denilson fazendo uma raspagem de meia guarda Mas continua por baixo, não conseguiu a raspagem Agora vamos ver como sai o Denilson por baixo e o Galego por cima A torcida é completamente a favor aí do Galego Que tá sendo bem travado aqui pelo Soneca, né? Acredito que o Galego vai trazer maior contundência, maior pegada pro combate Se o Soneca deixar Eu não conheço o Soneca Mas já podemos ver que ele tem um bom jogo de chão Vem da equipe GF Team Que é uma equipe bem conhecida aí No mundo das lutas pelo jogo de chão Trabalha já uma guarda bem efetiva Evitando com que tome golpes Não está sendo golpeado Vamos ver, é questão de tempo aí pro juiz voltar essa luta em pé Porque o Galego não tá fazendo nada Esses golpezinhos de cintura aí Não pega nada Se ele continuar assim o juiz vai subir o combate O juiz já olha atentamente Logo já pede ação E o Denilson ali sempre quebrando a postura Trabalhando a guarda alta Impossibilitando com que o Galego faça um bom grande empalme Já pediu a ação o juiz Segunda tentativa em pedido de combate a ação O Galego levou ali um golpe de cima pra baixo que sentiu, viu? Um golpe ali de baixo pra cima que até eu fiquei surpreso aí Não acreditei muito naquele golpe, né? Exatamente Mas acho que ele se abalou É, eu equivoquei, não foi de cima pra baixo, foi de baixo pra cima E parece que o Galego sentiu, viu? Ó, saindo com o armlock E aí, se o Galego não espremer vai pegar, hein? Vai levantar ali, né? Vai levantar ali, né? Não pode ser um golpe assim levantando a postura Ó, ai, ai Denilson, Denilson muito perigoso no chão, hein Gui? O Denilson veio preparado pro grepe Tô gostando de ver a desenvoltura do Denilson no chão Saiu do armlock Vai chamar em pé E a luta retorna em pé Bom ataque do Denilson Denilson atacou muito bem Acho que o Soneca não quer lutar em pé, hein? Não, ele não quer lutar em pé, certamente ele não quer Ele quer lutar rada rada Ele deu agora pra abraçar O Galego é certeza que ele não quer lutar em pé E o Galego agora também investindo na luta agarrada, ó Só que não tem outra opção, né? Já que você correu pro abraço, então vão abraçar, né? Tentando um single leg agora Denilson ali com uma postura não muito boa Mas não foi derrubado ainda E o Galego ali insistindo no single leg Agora trabalhou double leg Fechou mão com mão e derrubou Excelente double leg Boa queda O Galego, Gui, ele conseguiu duas vezes estar por cima Só que, infelizmente, ele não tá com um grande empalde efetivo E agora dez segundos pra terminar a luta Eu... Olha... O round bem parelho Não sei... Não sei te dizer aí quem levou esse round Mas eu aposto no Denilson Que chegou mais perto de terminar o combate Com aquela finalização do Army Lock Duas situações boas do Denilson Que foi aquele triângulo de mão Exato Não teve efetividade, mas foi um ataque bom Foi um ataque real Real perigo pro Denilson Pro Galego E esse Army Lock, ele ficou um bom tempo numa posição Que, em certa parte ali, podemos dizer que O Galego foi aguerrido em arrancar o braço dali Exatamente Lógico, não somos os juízes Eles podem estar vendo a luta de outro ângulo Mas eu acho que o Denilson levou esse round por 10-9, hein? Exato, Gui Eu daria 10-9 pro Denilson Porque... Não sei se os nossos espectadores aí estão sabendo Mas as regras foram reformuladas Hoje em dia, se você derruba o teu adversário E não tem contundência no chão Você não pontua Você não sai na frente A queda hoje não conta mais Como uma grande vantagem Então o Denilson trabalhou muito bem o chão E chegou perto de uma finalização duas vezes Antigamente nós vimos uma cena muito triste A luta com 4 minutos e 50 de trocação Dois minutos no final tomava uma queda E acabava levando o round Exato, hoje com as regras novas Não é mais assim E a pessoa que derruba, o atleta que derruba Ela precisa ter uma grande contundência no chão Pra que aquele ponto seja consolidado Tem que trabalhar pra poder efetivar a pontuação Exatamente Aí o início do segundo round Os atletas já foram pro clinch Estão ali trocando esgrimas O Galego colocando o Denilson com pressão na grade Trabalhando joelhadas E vamos ver como se desenrola esse combate aí Boa queda Galego agora deu um passapé E derrubou o Denilson Rasteirinha de colégio e já indo pra montada, hein? O Denilson trabalhando uma meia guarda profunda Raspou que meia guarda profunda Já tá por cima Agora vamos ver como que vai ser o Denilson por cima do Galego O Galego tenta agredir ele por baixo Mas como tá numa situação ruim ali O Denilson tá nos 100kg Ele não consegue desferir golpes Aquilo que eu falei no começo É fácil eu falar aqui de fora Tô sentado, né, Lazinho? Mas eu no lugar do Galego, vendo um atleta melhor de grappling Eu não tentaria que ele ataque ele não, hein? Pois é, Gui Tem um ataque um tanto com suicida Tá com um ataque justo Já tomando a invertida Exato E o MMA é muito dinâmico e é muito perigoso Então assim, ó, você tem que cuidar muito com as suas ações Porque senão você pode cair numa situação ruim E aquilo que está no... Queda do segundo andar, hein? Se ele tivesse girado um pouquinho mais O soneca, ele podia ter colocado o soneca de ombro no chão Até mesmo de cabeça, hein? Boa queda do Galego, Gui Mas infelizmente ele não tá conseguindo um bom controle no chão Ele tá, ele deixou agora o Denilson passar a guarda Raspou, passou a guarda E está montado, hein? E agora a situação fica complicada Situação indigesta aí pro Galego Entuvelada, desferindo bons cotovelos Grande empalde expressivo O Galego já aparece sem ação Galego que, para o entanto, não tem recurso técnico pra essa situação E tá levando muito golpe, hein, Gui? Tá levando muito golpe Saiu no coração, hein? Literalmente no coração A torcida vai à loucura Isso, isso às vezes Isso às vezes pode até ser um pouco da emoção que a torcida passa O atleta lá embaixo não tem muita técnica Mas vai no coração Galego! Galego! Você pode ouvir aí a torcida ovacionando o Galego Galego passou por uns momentos ruins Deu uma boa queda, mas não soube aproveitar a posição Passou por alguns momentos ruins Mas agora está por cima Só que infelizmente também não está tendo Um grande empalde contundente Então tá complicada a situação pro Galego Analisando o round por enquanto Soneca na vantagem Pela questão, momento muito contundente que teve no grande empalde Quase levou com esse combate, hein? Quase! Quase, quase, quase Faltou alguns detalhes Realmente o Galego aguentou no coração No coração, um atleta muito aguerrido É Júlio, é Galego, é Júlio, é Galego Júlio Galego Acho que unânime na torcida Foi para o armlock de novo o Denilson Dormiu com o braço esticado agora, né? O Denilson está tendo um chão muito efetivo Apesar de estar por baixo, não está recebendo golpes contundentes E está trabalhando um chão efetivo Ainda tendo o domínio das ações, né? Atacando o Armlock, 10 segundos para o final O galego devia tentar jogar a chuva, o meteoro de Pegasus ali Para poder tentar tirar um pontinho do round E conectar alguns golpes, né Gui? Você vê que é mais um golpe, mais um... Você vê que é mais um round que foi ali parelho Teve muitas trocas de posições Mas ao meu ver, falando novamente Nós não estamos arbitrando, não somos juízes baterais Mas ao meu ver, o Denilson teve melhor controle do combate Exatamente, assim ó, como falou A responsabilidade de dizer o vencedor do round não é nossa Ainda bem, mas o Soneca para mim está levando, hein? Vem levando, vem levando esse round Atacando muito bem Atacou agora mais um Armlock Quando esteve por baixo, foi contundente na luta de chão Botou um ground and pound duro Quando esteve por cima na montada E o galego, infelizmente, ele não soube aproveitar o bom momento dele Que foi quando estava por cima Terminou o round por cima Mas, infelizmente, ele não soube aproveitar isso Vamos ao terceiro round Vamos ver o que... Uma caixinha de surpresa, como a gente falou Vamos ver se sai algum golpe da manga Alguma coisa aí do galego Para que ele possa fazer uma reviravolta nesse combate Ou ganhar uma discrepância de pontos Ou trazer um nocaute para nós aí Aí sempre aquele profissionalismo que a gente comenta E os atletas de cumprimento Lembrando, isso aqui é uma luta É um esporte E não é uma guerra Não é uma briga Opa, olha aquilo lá que eu estava falando, hein? Realmente ele não quer a trocação Soneca não quer a trocação Tomou um jog de encontro Falta um pouquinho de domínio aí do galego Para estar mantendo esse controle da luta em pé Acertou bons golpes o galego Ali foi... O primeiro golpe foi um cotovelo de encontro O segundo foi um direto de encontro O Denilson ficou desnorteado Ficou perdido por alguns segundos O galego não soube aproveitar a oportunidade Mas, mesmo assim, está por cima Fazendo um grande empalde contumente agora Ele pode levar esse combate A gente vê que o Soneca É visivelmente um atleta com seu respaldo na luta de chão Visível e muito pouco polido na luta de pé Quando ele sentiu o golpe, ele está olhando para trás Virando o rosto E tentando agarrar da maneira mais possível O Denilson, ele levantou sentindo o pescoço Acho que sentiu o golpe Já tenta a aproximação, a luta agarrada novamente Já vai tentando buscar ali a queda Para trabalhar o seu chão Que é um chão muito bom O Galego não está conseguindo controlar a distância E a trocação Que seria visível Mas um ponto de grande diferença Para ele mostrar a supremacia Tendo as quedas a seu favor Mas se derrubar e tomar ruim Também não é bom O Galego aplicou boas quedas Tanto no primeiro, segundo Como agora no terceiro round Só que infelizmente ele está aplicando a queda E não está tendo um grande empalde contundente Isso não conta Isso não conta Então assim, o Galego tem que trabalhar um pouco melhor O grande empalde dele Para sair daqui com essa vitória Senão vai ser uma luta muito acirrada na pontuação Difícil para o juiz, né? Sorte que essa responsabilidade não é nossa Exatamente Não queria estar na pele dos juízes hoje Porque com uma luta acirrada dessa Aquele que for declarado perdedor Não vai gostar do resultado Porque realmente foi muito acirrado O Galego agora pega as costas Foi para o Mata Leão E bateu Surpreendente O atleta inferior no chão Esperávamos aqui Um resultado tendencioso no chão Para o Soneca E favorável na trocação Para o Galego E aqui no final Uma caixinha de surpresas Ali o Galego finalizando no Mata Leão Muito boa luta Parabéns para o Júnior Galego Que estava não tomando uma ruim Mas estava com um combate bem Bem meio a meio Conseguiu se sobressair e levar essa vitória Com uma boa finalização E aí O vento O velho O fio O fio A CIDADE NO BRASIL 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 Você confere mais um combate que rolou aqui no Astro FC Fight Night.